E minha última compra aqui do AliExpress chegou aqui tudo de uma vez, eu vou fazer o unboxing aqui pra vocês, são produtos bem legais e estão todos abaixo de 50 dólares, tá? Nenhum produto aqui eu paguei acima de 50 dólares e, portanto, só incidiu o ICMS que fica na faixa de 21%. Aliás, se você tá querendo comprar alguma coisa, eu sugiro que dê aí uma acelerada, porque tudo indica que esse imposto vai, pelo menos, dobrar daqui um tempo, né? Porque quem acompanha aí as notícias sabe o que tá acontecendo, então, vamos falar aqui desses produtos, eu comprei pro meu uso, mas são produtos bem legais, você vai gostar, pode ser bem útil pra você também. Eu sou o Leandro e vamos começar aqui já abrindo os produtos, eu não vou passar os preços aqui, mas todos os links estão aí na descrição. Eu não vou passar os preços aqui justamente porque isso pode sofrer variação por conta do dólar, por conta das lojas, por conta de promoção. Então, eu sugiro que você vá lá e dê uma conferida. Vamos lá, então. E eu vou começar aqui com esse primeiro produto, não sei o que que é, mas vamos descobrir agora. Vamos lá. Ah, esse aqui é legal, hein? Eu tava esperando muito por isso daqui, eu confesso. É um aspiradorzinho aqui, portátil, a bateria. Vamos fazer uns testes aqui com eles, antes da gente passar pro próximo produto. Vamos ver aqui o que que temos. Puxa, é muito legal isso daqui, viu? Tava realmente ansioso aqui porque esse produto aqui pra limpar teclado, banco de carro, pelo de cachorro, esse tipo de coisa aqui pode ser bem útil no dia a dia. Bonito, todo emborrachado aqui. E aí ele vem aqui com o cabinho USB pra dar carga e mais um monte de ponteira aqui que, sendo bem sincero, eu só consegui encaixar uma delas. O restante parece que não encaixa, parece que não é desse produto aqui, tá? Deveria ser possível colocar essa base que não encaixa e essas outras ponteiras aqui, portanto, não servem pra nada. Mas a principal aqui que eu precisava, que é realmente a de aspirar, vem com o filtro aqui dentro, tudo certinho. E também a ponteira aqui com essa escovinha estão ok, que é o meu objetivo principal. O restante aqui deve ser de outro produto, né? Aí vai tudo naquela caixinha padrão, eu, sinceramente, não consegui encaixar. Se alguém souber como é que faz, me dá a dica aí, por favor. Aí, pessoal, pra não ficar devendo nada pra vocês, vamos fazer o teste aqui do aspirador, né? Mas eu vou tirar esse bico aqui dele, tirar a escovinha e vamos fazer o teste aqui, ó. Pelos aqui, ah, você fica segurando aqui o botão, ele liga. E se der mais um toque, ele é o dano. Vamos ver. Aqui, ó, pelo, já foi tudo. Deixa eu mandar um grãozinho aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui as coisas que eu puxei aqui dentro do filtro. Aqui na mesa, olha só. Ó. Bem legal. Vamos ver aqui. Ó. Bolinha de fio de pão. Mas eu confesso que o principal objetivo é esse aqui, ó. Ah, acreditem. Eu vou fazer isso muitas vezes agora durante o dia que sou aqui do meu lado. E agora, partindo pro próximo aqui, vamos ver. Falhar aqui, olha só. Tomadas automatizadas Zigbee. Essa aqui tem um preço muito bom, foi uma dos que eu achei com o melhor preço, tá? Elas são da Avato. E elas são Zigbee e com medidor de energia, tá? Essas são as razões pelo qual eu peguei. Eu tô precisando medir o consumo aqui de alguns dispositivos aqui em casa. E eu escolhi essa daqui por ela ser Zigbee e com medidor de energia. Então vai facilitar. Lógico que colocar direto a tomada na parede lá, já automatizado, é bom. Mas aí tem a questão da medição de consumo, tá? Acabou que eu peguei essas daqui. Como vocês podem ver, ela diz que suporta aqui até 16 amperes. E ela vem de fato aqui com os furinhos maiores, né? Pra ligar aqueles plugs maiores. Achei bem legal. Vou fazer um teste já aqui pra ver se é compatível com o Zigbee 2 MQTT e com o ZHA. Bora lá. Então já vindo aqui pra tela primeiro do Zigbee 2 MQTT, vou dar um Permit Join e vou ligar esse cara aqui na tomada. Prontinho. Fiquei segurando o único botão que tem lá, né? Pra ela entrar em modo de pareamento. E liga, desliga. Como restaurar o estado dele, né? Após uma queda de energia. Indicador aqui do LED. Vamos ver se funciona. Acabei de fazer o teste aqui. Funciona também. Então, bem interessante aqui. Produto bem interessante aqui pra você que quer uma flexibilidade aí pra poder fazer suas medições de energia. Ou pra automatizar alguma tomada existente sem ter que mexer com fiação. Sem ter que trocar de fato a tomada que já está embutida na parede. E pra gente finalizar aqui, eu vou remover essa tomada daqui e colocar no ZHA. Já localizou aqui no ZHA também. Tem também aqui a parte de potência, corrente, toda a parte de medição também. Tanto no ZHA quanto no Zigbee 2 MQTT. Portanto, produto compatível com os dois hubs, você já pode adquirir o seu aí. Tem um preço realmente muito bom. E vamos aqui ao próximo produto. Temos mais tomadas, né? Mais tomadinhas, mais tomadinhas. É, eu comprei algumas aqui. Vou precisar. E uma régua Zigbee. Eu vou substituir aqui a minha Tuya Wi-Fi. Que eu uso aqui há bastar alguns anos. Mas agora eu vou substituir por essa que modelo é Zigbee. Aos pouquinhos, retirando aqui as coisas que são Tuya Wi-Fi. Eu estou começando a substituir tudo por Zigbee. Pra deixar conectado direto ao Home Assistant. E vamos testar aqui se essa daqui também é compatível. Tanto com o Zigbee 2 MQTT quanto com o ZHA. Bora lá. E eu já fiz a ligação, né? Como previsto aqui. Todos os canais ligam e desligam simultaneamente. Aqui quando a gente aperta o botão. E ele tem um retorninho aqui luminoso também. Pra facilitar pra você saber quando tá ligado. Vamos agora aqui pra tela. Beleza. Todos os canais independentes. Inclusive os canais USB. Lembrando que os USB eles ligam todos de uma vez. Ou desligam todos de uma vez. Um excelente produto até o momento. Ele ainda vem aqui. Essas borrachinhas embaixo, né? Então fica... Ó. Chacoalha até a mesa junto aqui. Quando eu tento arrastar fica bem firme. Gostei bastante do produto. E vou poder utilizar ele agora Zigbee totalmente local. Pessoal, e eu fiz os testes aqui. Ele é compatível tanto com o Zigbee 2 MQTT. Quanto com o ZHA. Com os cinco canais independentes. São as quatro tomadas. Mais a USB que liga as quatro portas de uma vez. Então você já pode adquirir esse produto. E conectar aí no seu hub. Vai funcionar totalmente local. E indo pro próximo produto aqui. Esse aqui é tão baratinho que eu resolvi comprar mais de um. Tá? Acho que eu comprei uns três. Esse aqui deve estar no outro pacote. Que é um suportezinho aqui. É muito baratinho mesmo. Tá? Pra você que tem criança. Que vai ficar no celular às vezes na mesa. Num restaurante. Alguma coisa assim. Tá aqui. Um suportezinho bem barato. E bem flexível. Pra poder apoiar o celular. Tá? Então ele abre aqui. Ele tem um ajuste aqui de distância. E ainda ajusta aqui ó. As perninhas aqui ó. Tem até um. Uma mola. Aqui. Fica legal né? Legalzinho pra você. Pra você apoiar. É bem portátil. Ele fechado. E aí você vai apoiar aqui. Um celular. Pera um pouquinho. Aqui ó. Vai ficar bem facilitado. Ele tem vários ângulos aqui. Pra você colocar na mesa né? E como eu disse anteriormente. Ele é bem portátil. Pra você levar. Fica bem fininho. É leve. Você pode levar em qualquer lugar. Ah! E ele ainda vem aqui. Chegando. Vamos lá. Tira. Sai daqui. Sai da caixa. Sai eu. Ele ainda vem aqui com os pezinhos aqui. Que é uma espuminha né? Pra você colar aqui embaixo. Tampar esses parafusos. E ficar com um apoio melhor na mesa. Importante salientar que ele é baratinho. Mas é bem sem vergonha tá? É todinho de plástico aqui. Inclusive um deles aqui ó. Já veio com um probleminha aqui. Tudo bem. Os outros dois estão bons. Vamos pro próximo produto aqui. E o próximo aqui. Vocês vão gostar. Que é um produtinho. Pra quem tá fazendo aquele home lab. Quer montar. Quer uma rede aí com mais desempenho. Vou mostrar já aqui pra vocês. Que eu gosto bastante disso aqui né? Pra quem me conhece sabe. E nada mais nada menos que. Olha. Ixi não deu pra ver. Vamos lá. Tirar aqui. É uma placa de rede. Uma plaquinha de rede. PCI Express tá? E ela tem duas portas de 2.5 gigabits por segundo. E se você usa aqueles gabinetes. Só que é uma coisa que eu acho bem legal né? Toda a placa que eu comprei. Tá vindo aqui. Também. Com aquela. Com aquele adaptador. De perfil mais baixo né? Então se você usa um gabinete. Que é o meu caso. O meu gabinete de rack. Ele tem o perfil mais baixo. Ele é um gabinete de 2U. De altura. Então eu substituo esse adaptador aqui. Pra poder caber dentro do gabinete. Tá? E essa plaquinha aqui. Eu não vou nesse momento ter como testar. A compatibilidade dela. Com os diversos sistemas. Como por exemplo um Proxmox. Um PFSense. Mas considerando que o chip dela é um i226 da Intel. E esse foi um dos motivos que eu até paguei um pouquinho mais caro nessa placa. Ela muito provavelmente é compatível com os sistemas. Mais pra frente eu vou fazer mais testes aqui com ela. Mas vou deixar o link aí na descrição. Você pode dar uma pesquisada antes de comprar. Você vai ser compatível com o seu sistema. E por último aqui. Né? Por último. Esse aqui é o diferentão. Aquele que eu tava esperando também. Que vai facilitar a minha vida aqui no meio de um monte de mini PC. Servidor. Teste. Mais um monte de coisa. Vamos ver o que é então? O que temos aqui? Já sabem? Ainda não né? É um pequeno módulo KVM. Pra quem não sabe o que é isso daqui. Ele é um switch pra você alternar entre vários servidores ou vários computadores. Levando o monitor, o teclado e o mouse pra cada um deles com apenas um toquezinho aqui. Esse aqui é pra quatro PCs. Então ele tem quatro entradas aqui né? De teclado, mouse e monitor. Pra você ligar do PC pra cá. E ele tem aqui uma saída pra um monitor, teclado e mouse. Que é o que de fato você vai operar. Então você liga os quatro computadores aqui atrás. E sai com um único monitor, teclado e mouse. E você pode alternar pra trabalhar com todos eles simultaneamente. Vamos fazer um teste aqui pra ver se funciona? Só que antes um detalhe importante. Ele vem aqui. Pera aí que eu tô abrindo. Ele vem aqui com controle remoto. Pra você poder alternar. Caso ele fique guardado dentro do rack. Eu posso jogar esse controle aqui pra mesa. E selecionar por aqui tá? Não necessariamente. Você precisa selecionar os PCs aqui pelas teclas da frente. Pode usar o controle remoto também. E ele vem aqui com todos esses cabos. Então ele já vem aqui com um cabo pra você ligar em cada computador. Oita. Voltando. Ele já vem com um cabo aqui pra você ligar em cada PC. Então ele vem com quatro cabos aqui. Um pra cada PC tá? Já vem aqui tudo pronto. E ele vem com o cabinho de alimentação. Mas não vem com fonte. Então você vai precisar de uma fonte USB. E vem aqui também com o cabo pra você poder ligar o controle remoto. Acoplar o controle remoto nele. Ou seja, vem completinho. Só vai precisar de uma fontezinha USB mesmo. Que provavelmente você tem várias por aí. É normal hoje os produtos não virem com fonte. E vindo pros testes aqui. Nossa, eu tive que fazer uma revolução aqui no escritório. Pra ligar tudo. Um ponto importante aqui, pra vocês saberem. É que os cabos HDMI não vêm. Nem os cabos que vão ligar os servidores, né? Os dispositivos, os PCs. Nem o cabo que vai pro monitor. Então você precisa ter. Vem com todos os USBs. Mas não vem com os cabos HDMI. E voltando aqui. Eu liguei um mini PC. E liguei esse notebook. Tá? Um tá no canal 1. O outro tá no canal 2. Então, eu tô usando aqui o notebook. Consigo fazer tudo nele aqui. Inclusive o teclado também tá funcionando. E se eu quiser usar o mini PC. Eu só venho aqui e mudo. E aí... Ele já tá na tela também. Já posso digitar. E já posso utilizar também. Muito prático aqui o dispositivo. Pessoal, lembrando que todos os links estão na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Dos produtos que eu comprei. E que você possa também ter alguma utilidade pra esses mesmos produtos. Só ir lá no link. Vai ser entregue na sua casa. Foi tudo muito rápido. Tá tudo dentro do Remessa Conforme. Com imposto abaixo de 50 dólares. Valeu!